Olá pessoal, muito obrigado por sua presença do outro lado. Que Deus abençoe a todos, paz para todos. Estamos no limiar de um novo ano, o entrante ano de 2020, certo? E devemos pensar em tudo aquilo que passamos, vivemos, vivenciamos nesse ano que está indo-se embora, ok? Ele está partindo, adeus para ele, ok? E muito embora não tenhamos chegado ainda à última hora, último minuto, último segundo desse ano, podemos dizer com propriedade que chegamos ao final do ano, graças a Deus, que nos preservou até aqui e nos mantevemos vivos, respirando, alguns saudáveis, outros nem tanto, alguns felizes, outros nem tanto, alguns alegres, outros nem tanto, alguns empregados, alguns desempregados. Ok? Mesmo assim, temos que tirar um minuto, um pequeno momento, um pequeno segundo, para dizer adeus, Senhor, muito obrigado. Porque foram 365 dias de lutas, de batalhas cerradas, acerradas, lutas e vitórias, uma batalha após a outra. Mas chegamos ao final do ano e estamos no limiar, estamos às portas de um novo ano. Portanto, é motivo mais do que suficiente para agradecer ao Altíssimo, levantarmos nossas mãos e agradecermos a Ele, aquele que é digno de toda honra e toda glória, ao Deus Criador do Universo. ao Deus, de todos os homens, de todos os seres, de toda criatura que criou tudo o que há, o que existe. Passamos por momentos difíceis, alguns mais, outros menos, mas vencemos, chegamos aqui. Pode ser que tenhamos perdido algumas batalhas, alguém tenha perdido alguma batalha, alguma causa, que tenhamos perdido alguma coisa. Certo? Mas, você está vivo, você está respirando. E todo aquele que tem fôlego, tudo o que tem fôlego, louve a Deus. É o que diz a palavra. Ok? Portanto, temos mais motivo para nos alegrarmos do que para nos entristecermos. Por esta bênção de estarmos aqui, de termos chegado mais um dia e o dia final, dia final de ano. tudo isso por permissão do Altíssimo, do Senhor, de todas as coisas. E assim vivemos um dia após outro, uma hora após outro, um momento após outro, uma semana após outro, um mês após outro. E sem darmos conta, chegamos ao final do ano. chegamos ao final de um período. E quando olhamos para trás, o que podemos dizer é que debitamos mais um ano na conta da nossa existência. Então, esse ano que tivemos pode ter sido um ano a mais em nossa vida, mas também, logicamente, com toda certeza, foi um ano a menos, um ano que debitamos nessa continha da nossa existência, da nossa vida. e aí esperamos chegar ao novo ano, a esse entrante ano de 2020. Esperamos chegar, mas não temos certeza, porque nós não somos senhores do tempo, nem senhores do destino. Mas esperar não custa nada, ter esperança não custa nada. sonhar não custa nada. E como afirmei anteriormente, olhamos para trás, o que fizemos, o que fomos, as desavenças que fizemos, as palavras que dizemos e que não, que dissemos e que não deveriam ser ditas, que não deveriam serem ditas jamais, as ações que praticamos e que jamais deveríamos ter praticado. Os sonhos que não chegaram a tornar-se, tornarem-se realidade, os nossos projetos que fracassaram, que não deram em nada. Geralmente, sempre focamos nas partes negativas de todas as coisas e não nas positivas. Deveríamos focar nas coisas positivas, nos acertos, não nos erros. Devemos aprender com os erros, com os fracassos, mas não nos concentrar totalmente neles, mas apenas meditar, pensar, averiguar qual foi o motivo do fracasso, o motivo do erro, o motivo de uma ação inconsequente, para que no próximo ano, no ano seguinte, que está entrando, não possamos jamais cometer os mesmos erros, os mesmos absurdos que fizemos, cometemos, praticamos durante esse ano. então foquemos a parte positiva enquanto as partes negativas dos insucessos, dos fracassos, que possamos tirar lições, aprender com os nossos atos insanos, os nossos erros, os nossos fracassos, para que no ano seguinte, se Deus nos der a oportunidade de entrar por esse limiar, passar o limiar, passar as ombreiras desta porta do tempo, para entrar no ano seguinte, não cometamos os erros que cometemos digamos assim, no ano anterior, no passado, que procuremos ser melhores antes de procurar ter melhores coisas, é preciso antes ser do que ter. ? Tchau. 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 Tchau.